Bem-vindo a Comprove! Continuaremos neste vídeo nossa apresentação da plataforma CTC e seus softwares. Neste vídeo será abordado especificamente o Software Master. Caso este seja o seu primeiro vídeo desta série de apresentação que estamos fazendo, recomendamos fortemente que antes de continuar, você veja o vídeo que está aparecendo no balão aqui em cima. Nele você encontrará diversas dicas sobre pontos fundamentais em todos os softwares do CTC. Vamos iniciar. O Master é uma solução desenvolvida para englobar os recursos do software Sequence, Rampa e Transiente em um único ambiente. Dentro da plataforma CTC, vamos abrir o Software Master. Aqui na tela inicial do software destacam-se três grandes áreas. As sequências, as janelas auxiliares e a janela de avaliações. Vamos então explorar cada uma delas. Dentro da janela Sequências, existem cinco campos, NO01, Saídas Analog DC, Saídas Binárias, Saídas Guse e Tempo e Avanço. Clicando na opção NO01 e ajustando a opção Canais barra definição como direto, poderemos definir os valores de módulo, ângulo e frequência dos canais de tensão e ou corrente. Alterando a opção Canais barra definição para harmônicas barra DC, controla-se os valores de módulo e ângulo dos canais de tensão e corrente até a ordem harmônica 50. Ajustando para interharmônicas, pode-se controlar o módulo e ângulo de até 10 interharmônicas simultaneamente. Configurando para outras formas de onda, o usuário pode gerar quatro tipos distintos de ondas. Quadrada, triangular, retificação de onda completa e retificação com meia onda. A próxima opção é CompSimete. Aqui configuramos os valores diretamente das componentes simétricas, ou seja, sequências positiva, negativa e zero. Na opção Fase-Fase, insere-se o valor de tensão de fase e as correntes de cada fase. Escolhendo a opção Potência, ajusta-se diretamente os valores de tensões e potência aparente. Utilizando a opção Falta, podemos definir os valores de tensão e corrente de curto-circuito, o ângulo entre eles e o tipo de falta. Optando pela opção Z e Const, define-se diretamente o valor da impedância, o valor da corrente e o tipo de curto-circuito. Para a opção Z-Fonte-Const, ajusta-se diretamente o valor da impedância, o valor da tensão constante e tipo de curto-circuito. Na opção Z-Fonte-Const, podemos definir de diversas maneiras uma geração de fonte constante. Escolhendo a opção Z-Inteligente, os valores de tensão e ou corrente são escolhidos respeitando o limite máximo de geração. Usando o Rampa, podemos criar diversas sequências de rampas crescentes ou decrescentes. Com o Contrade, podemos importar eventos registrados nos IEDs para análise e reprodução da oscilografia. Utilizando a opção ATP, devemos importar arquivos com sinais gerados pelo software ATP de extensão LIS. No ajuste Espera, configura-se o motivo para realizar uma pausa entre uma sequência e outra, podendo o usuário inserir um texto explicativo ou uma figura que justifiquem a pausa do teste. Com a opção Captura Packup, o usuário pode optar por carregar arquivos do tipo Packup, cujo princípio seria o registro de Sampled Values por um analisador de rede. Para inserir várias sequências, basta clicar em Inserir Nova e parametrizar cada sequência conforme demonstrado. Por fim, quando mais de uma sequência é inserida, no campo Canal Barra Definição, aparece a opção Acomodação. Esse recurso faz a transição de um sinal de tensão ou corrente de maneira suave, bastando definir o número de ciclos. Expandindo agora a aba Saídas Analog DC, controlam-se os valores de injeção de tensão e corrente das saídas analógicas especiais. Já no campo Saídas Binárias, determina-se o estado de cada saída binária na geração da respectiva sequência, fechada ou aberta. No campo Saídas Guse, determina-se o estado da saída Guse, True ou False. Acessando a opção Tempo e Avanço, podemos definir três maneiras distintas de avançar de uma sequência para outra. Tempo, Tempo ou Tecla e Tempo ou Lógica. Nas janelas auxiliares, existem seis abas que auxiliam na visualização dos sinais criados na seção Sequências. A aba Forma de Onda permite a visualização dos sinais de tensão e corrente que serão reproduzidos, seja como forma de onda, RMS por tempo, ângulo por tempo, frequência por tempo e DF-DT por tempo. Também podemos analisar aqui os sinais das saídas analógicas DC e verificar o comportamento das saídas binárias e entradas binárias. Na aba Fasores, visualizam-se os módulos e ângulos dos canais de corrente e tensão de forma fasorial. Na aba Trajetórias, apresentam-se as trajetórias de impedância de falta fase-terra, fase-fase ou de potência. Na aba Harmônicas, verificam-se os valores de módulo e ângulo das harmônicas e inter-harmônicas. Na aba Sincronoscópio, podemos visualizar o comportamento do sincronismo entre dois sistemas. Na aba Plano Z, podem ser visualizadas as zonas de proteção de distância parametrizadas nos ajustes do software. Um recurso muito importante é a possibilidade de inserção de marcações que auxiliam o usuário na criação de avaliações. Para utilizar esse recurso, basta clicar com o botão direito na região gráfica e escolher a opção Marcações Barra Comentários, seguido de Inserir Marcação. Aqui, poderemos definir o tempo em que essa marcação será inserida e a descrição desta. Na seção Avaliações, existem quatro formas de se diagnosticar as ocorrências durante a geração das sequências. Em Tempo, configura-se as avaliações de tempo. Em Nível, avaliamos o estado das entradas binárias em um dado momento da geração total. Em Rampa, analisamos os valores de picape. Por fim, em Calc, são configurados cálculos com a utilização de variáveis criadas nas outras avaliações ou de valores de corrente e tensão utilizados na geração. Agora, iremos realizar um teste prático. O relé utilizado, neste caso, é o modelo Siemens 7SA86. Contudo, o procedimento serve para qualquer fabricante de qualquer tecnologia. Nele, temos um elemento de sobrecorrente instantânea parametrizado. O teste se baseará em reproduzirmos os sinais colhidos pelo IED quando dá a atuação deste elemento. No entanto, esta ocilografia não possui o período de pré-falta devido à má configuração do IED, o que nos demandará a criação de um bloco de geração antes desta reprodução, simulando uma condição de pré-falta. Ainda antes da pré-falta, executaremos uma geração de rampa para teste do picape da função de sobrecorrente. Portanto, iremos inserir três sequências, sendo a primeira uma rampa, a segunda pré-falta nominal e a terceira a própria geração da falta gravada pelo relé. Vamos inserir no gráfico Uma marcação no início da falta para nos auxiliar na avaliação de tempo. Esta marcação servirá como nossa referência para início da contagem do tempo. Por fim, na área avaliações, configuramos uma avaliação de tempo para verificação do tempo de atuação e uma avaliação de rampa para teste do picape do elemento de sobrecorrente. Vamos iniciar a geração Após a geração dos sinais, os seguintes resultados de tempo de operação e picape são encontrados aqui nas linhas de avaliação de tempo e rampa, respectivamente. Visto que os resultados estão dentro da faixa de tolerância dada pelo fabricante do relé, todos os testes foram aprovados. Aqui na oscilografia de binárias de entrada, podemos notar que a binária de entrada apresentou dois pulsos, sendo o primeiro referente ao picape e o segundo ao trip. Todas essas informações são mostradas no relatório gerado a partir do botão Apresentar Relatório. Finalizamos por aqui. No próximo vídeo iremos conhecer o software Plano de Testes, uma ferramenta para aumentar ainda mais a automação dos procedimentos de testes. Até logo!